É uma catanolava, arroz, milho, cenoura, viterrada, tem tudo na comida dela. Ela lava as manhas que são caídas, os passarinhos de roupa. Ela pega, alimenta e alimenta o próprio filho. É um filho que já sabe comer alguma coisa. Ela vem da comida ao filho. Veja que no bico vem duas palavras de um grão de milho. Vira cozido. Vai alimentar o filho. Vai fazer. Desconfiar. É, botando a boca da filha. O que tem são as outras que vêm conseguir aqui. Você não tem vergonha. Você tem que ter cuidado com a gaiola. Manter, limpa e lavada todo instante que você puder. Não deixe sujar. Você tem que ter cuidado com a gaiola. Você tem que ter cuidado com a gaiola. Você tem que ter cuidado com a gaiola. A partir desse momento ela desenvolve o gosto por esse tipo de alimentação. Ainda cozinho o ovo. E dou ovo vdur cozido. E dou ovo vdur cozido. Tchau. Tchau.